MÚSICA 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 Vinha voltando pra casa Quando encontrei uma coisa Jogava chão Parecia um monte de trapos Um lixo, um lixo, um chão E um olhão Mas alguma coisa Se mexia em um sussurro E pedia um pouco de atenção Que a vida é uma trocada Cartada de nada Que lança um lixo humano Uma garrafa de canta Mostrava quem volta Era pra viver Na esprecente Sua miséria Na fraca da fome Não se é que fazer Mas a esperança É a última que morre E o pobre entra no forro E veja o pão Alca recebe o escargo Que está no acerteiro Na palma da mão Enche o mano Qual recifagem se pode fazer Lixo humano A escola da fome Te ensina a viver Lixo humano Esses homens fracos De um lado No rato Onde é o foco Foco Jogado na lata De lixo Lixo humano Lixo humano Onde é o moça Onde é o moça Lixo humano Lixo humano Onde é o moça E o moça E o moça Que está no acerteiro E o mundo Onde é oBill A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL